Minha gravidez no início foi um pouco complicada por conta dos enjôos, mas não tive nenhum problema com a bebê, ela estava tudo normal nas primeiras úteras que eu fiz. Com 33 semanas, eu fiz uma útera onde eu descobri que a bebê estava com líquido na cabeça. No mesmo dia, eu levei a útera para o meu médico ver, onde ele me deu o diagnóstico de endrocefalia, dali já começou a correria, né, para ver como que ia ser. Precisei ser internada com 34 semanas e fiquei 14 dias internadas. Nascer foi um parto cesáreo, a conta da bebê está com a cabecinha muito grande e foi uma luta mesmo que, às vezes, meu esposo chorava, porque a gente ia no médico, o médico falava que a bebê não ia resistir, aí cada médico falava uma coisa, a gente entrava em desespero, mas graças a Deus que não aconteceu nada e que ela está muito forte, foi forte e agora é, faz três meses que ela fez cirurgia, colocou uma válvula, depois que ela colocou a válvula ela até andar, já anda e ela está aqui, né? ela está aqui, né? E aí A CIDADE NO BRASIL